Oi, oi, boa tarde pra você, excelente terça-feira. Tá no ar mais um Jornal da Tarde, trazendo as principais notícias de hoje. Já tem o nosso número pra compartilhar com a gente o que você quer ver aqui no Play agora, é 996696070. Pode mandar mensagem de áudio, pode mandar texto, foto, vídeo, aquilo que você quer ver e aquilo que você quer saber, pode mandar pra gente também. A sua sugestão é sempre muito importante. Olha, longas filas nas agências da Caixa Econômica Federal marcaram essa terça-feira, dia 28 de abril. Gente que foi sacar o auxílio emergencial. A liberação do auxílio emergencial de 600 reais começou essa semana nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. A nossa equipe de reportagem registrou filas enormes e com aglomeração de pessoas. Nesta agência bancária do centro de Cuiabá, a fila estava virando o quarteirão. Cheguei aqui 7h40 da manhã e a fila já estava dobrando o quarteirão. E até agora, tudo que eles falam pra gente fica na fila, né, que vocês vão ser atendidos. Então qualquer coisa lá dentro fica na fila. Eles deviam ver, olha dona, essa área é benefício, qual é a da senhora, pra quê, pra não ficar essa aglomeração. Olha como que tá, aqui tá lotado. Então eles dizem assim, ai não pode aglomerar, mas aqui tá mais que aglomerado. E a gente vai lá pra pedir informação, o que que eles falam? Volta pra fila. Então não era necessário, porque nem todo mundo aqui vai fazer a mesma coisa. Nem todo mundo aqui vai receber benefício, nem todo mundo aqui, cada caso é um caso, só que eles não resolvem isso. Aí você fica aqui nesse filão, sabe lá até que horas. Gente, que fila, hein? E aí não tem só fila pra quem tá, pra sacar o auxílio emergencial. Qualquer serviço que você precisa fazer no banco, de repente uma troca de senha, você também precisa encarar aí essa espera. E você viu a aglomeração, é quase que inevitável que as pessoas acabem se aglomerando, de repente com medo de perder o lugar na fila. E aí as equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Cuiabá foram nesses locais hoje de manhã e acabaram notificando algumas agências sobre o cumprimento das medidas rígidas de higiene e de segurança. Os agentes vistoriaram não só as filas do lado de fora, mas também como é que tava o atendimento dentro das agências bancárias. É preciso tomar todo o cuidado realmente. E muita gente tá precisando desse auxílio emergencial, desses 600 reais. Vou falar rapidamente pra você do calendário de saque. Ontem começou o saque pros nascidos em janeiro e fevereiro. Hoje pros nascidos em março e abril. Amanhã pros nascidos em maio e junho e no dia 30, julho e agosto. Pra você que nasceu em setembro ou outubro, é dia 4 de maio. E o dia 5 fica pra aqueles últimos dois meses do ano, novembro e dezembro. Isso não significa que você que perdeu o saque ontem, por exemplo, não possa ir sacar outro dia. É só a data de liberação. Muita gente também tá aguardando aí em análise pro governo federal, pra Caixa Econômica e o Dataprev liberarem esse dinheiro. A burocracia tá grande realmente. E o governo fez hoje uma ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais, perdão, pro cumprimento da obrigatoriedade do uso dessas máscaras de proteção. A Força-Tarefa contou com a Polícia Militar, com o PROCON, com a Vigilância Sanitária, que atuaram em alguns pontos do centro de Cuiabá. Eles tiveram antes um treinamento de como abordariam os comerciantes. A partir do dia 5 de maio, conforme a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, os estabelecimentos que descumprirem a determinação vão ser multados em R$ 80,00. Ontem teve distribuição, você tá vendo aí nas imagens, na região do Cochipó, no centro de Cuiabá e Várzea Grande, na rodoviária da capital e em vários outros locais, principalmente aqueles de aglomeração. Como a gente tá vendo, as filas em frente às agências bancárias foram um alvo também por causa das aglomerações. Eles receberam máscaras e panfletos sobre orientações em relação à pandemia de coronavírus. Lembrando, gente, que os responsáveis pela multa de R$ 80,00, pra caso os clientes não estejam com as máscaras, são os comerciantes. Agora a gente vai falar de uma decisão que interditou nesta terça-feira o mercado do porto na capital. Um ponto turístico aqui de Cuiabá, um ponto de muita movimentação, só que também de aglomeração de gente. O mercado do porto foi interditado depois que comerciantes não cumpriram os protocolos de prevenção ao coronavírus. Você tá vendo aí tudo fechado, né? De acordo com a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, alguns feirantes acabaram colocando mesas, cadeiras, em lanchonetes e restaurantes. E isso acabou provocando aglomeração de clientes. A medida é proibida, de acordo com a Prefeitura, e várias denúncias foram feitas principalmente no fim de semana. Então as atividades estão suspensas, vão ficar assim temporariamente, até que todos os trabalhadores do mercado do porto estejam novamente orientados, cumpram as determinações e inclusive assinem um termo de compromisso em relação a essas ações. E é de Sinop, a 11ª vítima fatal de Covid-19. Foi registrada nesta segunda-feira. Em 48 horas, duas pessoas morreram na cidade. Na sexta-feira tivemos o óbito do nosso subsecretário, o Vircelei. Ele faleceu após 26 dias de internação. E ele veio a falecer por complicações da doença. Não mais da doença, sim por complicações da doença. O segundo paciente é um paciente de 61 anos. Ele foi internado no Hospital Dois Pinheiros, transferido no dia 14, no mesmo dia, no dia 14, para o Hospital Regional. Foi coletado o exame também no dia 14 do 4. Enviamos para o LACEM. O exame veio positivo. Ele permaneceu internado. No dia seguinte ele foi entubado. E permaneceu internado. E o quadro dele se agravou. E ele veio a falecer na data de ontem. É, o número é preocupante para uma cidade como Sinop, mas como o secretário de Saúde do Estado disse no início da semana, agora, a partir de agora, essas mortes vão ser mais frequentes, por causa do agravamento dos casos e também com a flexibilização das medidas que eram mais restritivas antes. E ainda no Médio Norte, em Sorriso, notícia de mais uma morte. Mas dessa vez, uma criança morreu vítima de dengue nessa madrugada. Numa entrevista coletiva online, hoje pela manhã, o secretário de Saúde do município falou que essa morte poderia ter sido evitada. Quando nós falamos de coronavírus, é uma coisa que ninguém conhece, uma situação diferente, onde nós estamos aprendendo todo dia. Mas, da dengue, nós sabemos como ela se prolifera e como ela acontece. Através do mosquito Aedes aegypti, que faz com que nós tenhamos a transmissão de quatro doenças por esse mosquito. A dengue, a chikungunya, a zika e o maiara. E hoje, o mosquito venceu uma vida aqui no município de Sorriso. Não é um acidente, é uma doença que dava para prevenir. É algo que dávamos para ter evitado. Então, que todos nós, agora façamos uma reflexão profunda, eu chamo a todos, façamos uma reflexão profunda do que eu estou fazendo na minha comunidade ou na proteção da vida da minha família, daquelas pessoas que eu amo. É muito triste a gente falar em morte por dengue, ainda mais quando se trata de uma criança. No caso do distrito onde essa criança morava, o índice de incidência era de 12, quando o ideal é 1%. Então, realmente, a gente tem que colocar a mão na consciência, é um puxão de orelha para que a gente faça a nossa parte. A dengue é super conhecida de nós e a gente sabe muito bem como evitar a proliferação desse mosquito, do mosquito Aedes aegypti. Bom, vamos voltar a falar de coronavírus. Agora, as farmácias receberam autorização para começarem a comercializar testes rápidos para a Covid-19. Direto da redação, a Amanda Simeone tem as informações. Oi, Marina, é isso mesmo. A informação que vem aqui direto da redação é sobre a aprovação da Anvisa na liberação dos testes rápidos nas farmácias para saber se as pessoas têm coronavírus ou não. As farmácias não vão ser obrigadas a realizar esse teste, até porque precisa de um profissional capacitado para aplicar. Esses dados também não vão entrar na contabilização de coronavírus em todo o país, até porque precisa de uma contraprova também para saber se as pessoas têm coronavírus ou não. Essa é uma estratégia utilizada pelo governo para tentar diminuir a aglomeração e a procura das pessoas nesses ambientes públicos e privados para saber se está todo mundo aí com coronavírus ou não. Mais informações ao longo da nossa programação e é com vocês aí de estúdio. Tem muita gente que vai acabar procurando aí essas farmácias que disponibilizem esse kit, com certeza. Lembrando que ele não vai contabilizar nos números oficiais de positivos ou não para a Covid-19. Agora uma última informação. A gerência de combate ao crime organizado prendeu mais quatro pessoas que fazem parte de uma grande quadrilha de roubos de furtos de defensivos agrícolas. A delegada responsável pelo caso diz que essa quadrilha é bastante violenta. Eles invadem as fazendas, privam as pessoas de suas liberdades, chegam a amordaçá-las, amarrá-las. Então é uma quadrilha que age com bastante violência e assusta a região. Há uma incidência grande também desses crimes, dos roubos, dessas quadrilhas especializadas, porque há um mercado que absorve esse material. Ou seja, um mercado de receptação também bastante importante agora de SCO debruçar os esforços para identificar os receptadores e também alcançá-los durante a operação. É, realmente, só há roubo, só há furto se há receptação para isso. Um outro crime que começa a ser investigado, na verdade já está sendo investigado nessas fases. Na primeira fase da operação, outros nove suspeitos foram presos. Outras notícias durante a nossa programação, também no nosso portal leiagora.com.br, além das nossas redes sociais. Eu espero você!